E aí, galera, beleza? Aqui é o Digão. Hoje, galera, eu vou gravar um vídeo pra vocês com a família, tá? Quem tá segurando a câmera é a minha esposa. A minha filha tá ali. Galenha, hoje, nós vamos fazer um vídeo diferenciado. Vai ser hambúrguer caseiro. Ó aqui, galera. Cai no moído, ó. Cai no moído. Aí, temos o alho. Temos o tempero aqui, ó. Caminho com pimenta. E vai bacon, queijo, maionese e o pão de hambúrguer, ó. Pão de hambúrguer do Mercado Santos. Vamos lá, galera? Ó. Aqui, galera, tá temperado. O Digão já temperou. Agora, vocês vão pegar esse aqui, galera, ó. Uma tauba. Vai pegar a carne moída, ó. Vai pegar a carne moída assim, ó. Vai fazer uma bolinha, ó. Ó. Vai fazendo uma bolinha. É prático, é rápido, galera. Não gasta muito. Ó. Vai pegando, vai fazendo a bolinha. Depois, galera, você vai colocar na tauba, ó. Vai fazendo assim, ó. Vai ficar arredondinho, ó. Só que acho que vai ficar pequeno isso aqui, galera. Ficou redondo. Aí, galera, vocês vão pegar a nossa frigideira. Vai pegar o óleo. Vai colocar um pouquinho de óleo, ó. Toma um pouquinho. Não coloca muito. Vamos ver se vai ficar bom, galera, ó. Vamos lá. Coisar ele mais aqui, ó. Ele tá ficando redondinho, ó. Você vai esperar um pouquinho a frigideira, ó. O óleo, ó. Colocou. Enquanto isso, galera, vamos fazer na outra parte aqui. Peraí, perdi a fatia de bacon. Depois, galera, depois que você está fazendo o hambúrguer, você vai fazer o bacon. Vai ficar o bacon, ó. Vamos pegar aqui, ó. A nossa espátula. Ó. Dourou. Vai dourar a desboilada, ó. O outro lado ainda não dourou muito, não, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Pra ele pegar. Ficar fofinho, ó. Vai ficar virando ele até ele ficar douradinho. Depois, galera, vamos fazer experimentos. Pra ver quem vai gostar de um hambúrguer. Aham. Sei. Aham. É a primeira vez, galera. Tô fazendo esse hambúrguer caseiro, tá? Primeira vez que o Vidal tá fazendo esse hambúrguer caseiro, ó. Aí vamos colocar o bacon pra pegar uma corzinha também. Vamos pegar um bacon pequeno aqui, ó. Ó. Bacon pequeno. Coloca aqui na frigideira, ó. Bacon na frigideira. Vamos com o hambúrguer, ó. Aí vamos pegar um prato. Ó, vou tirar o hambúrguer, galera. Vou pegar mais uma corzinha no hambúrguer. Pronto, ó. O hambúrguer já tá feito. Agora vamos pegar o bacon. Deixa o bacon pegar uma corzinha aqui, ó. Hummm. Já tá uma delícia. Vamos virar o bacon agora, ó. Tirou o bacon, ó. Já ficou torradinho, ó. Quando ele ficar assim, ó. Já tá bom, ó. É um vídeo curto, ó. Rapidinho, galera. É prático, ó. Gastamos um pouco pra fazer isso aqui, ó. Ó, o bacon já tá bom. Aí só deixar aqui, ó. Vamos desligar um pouco. Agora, né, vamos pegar o pão, ó. Vamos abrir o pão aqui, ó. Eu ia rasgar o saco, mas eu vi que é uma... Tem um jeito mais prático. Ó. Beleza, vamos ver. E a cachorra, galera, querendo comer, ó. Belinha querendo comer também. Né, Belinha? Minha mamãe. Toda vez que, né, vem pra pia, pra perto do fogão, ó. Essa cachorra fica perto de nós. Porque ela sabe que o Neto tá fazendo alguma coisa de comer. Ó, cortando o pão aqui. Não vai sair muito redondinho, certinho, ó. Aí vamos para a parte da maionese. Vamos ver. Dois mil anos depois. Vai assim, galera. Nós somos brasileiros. Uhul! Uhul! Ó, galera. Vamos aqui, ó. Experimentos científicos. Maionese, ó. Bastante maionese, ó. Colocamos bastante maionese. Agora, vamos pegar o hambúrguer, ó. Não vou pegar com a mão. Ó. Colocamos o hambúrguer. E agora, vamos colocar o bacon. Galera, aí faltou a outra parte, ó. Vamos ver se o Digam vai abrir de primeiro, galera. A mão do Digam tá com óleo. Não, vou abrir. Minha mão está com óleo. Vamos pedir para o cameraman abrir aqui. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. E, galera? Vamos mostrar o cameraman, ó. A cameraman... Abrindo o queijo, galera. Cam cameraman abrindo o queijo aí, ó. Uhul! Agora, vamos aqui, ó. Galera, vamos experimentar. O Digam vai ser o primeiro a experimentar esse lanche aqui. Isso não vale. Tem que ser outra pessoa pra experimentar esse lanche. Ó, galinha. Não, você tinha que ter mostrado ele montado, né? Cortado ele aqui no meio, aqui, ó. Hum, que delícia. Corta no meio aí, pra ver. Galinha, estão pedindo pra me cortar no meio. Gente, eu só vou ler o outro do pão. Ó, galera, como ficou por dentro, ó. Ó, tá bom. Vamos experimentar aqui de novo, ó. Hum! Hum, ficou bom. Agora eu que vou experimentar. Agora é o cameraman, galinha. A cameraman vai experimentar aí, ó. Aí, galinha, deixa o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Porque tá muito bom esse lanche, gente. Até mais. Servida aí, gente. Galera aí. E? Até mais e... Fui!